O ex-companheiro da mulher que morreu esfaqueada na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, é apontado pela polícia como o principal suspeito desse crime. Agora, os investigadores tentam entender a dinâmica de tudo. É por volta de 6h38 da noite quando um homem de camiseta branca sai de trás do arbusto na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e passa correndo em direção ao calçadão. Segundo a polícia, ele teria acabado de cometer o crime. Nesse outro ângulo, registrado por uma câmera de segurança, o homem aparece atravessando a via e correndo. Ele foge pelas ruas da região. Uma testemunha que estava trabalhando no momento do crime e prefere não ser identificada, conta que chegou a ouvir os gritos da vítima. Ele passa por mim gritando, ela me traiu, ela me traiu, ela me traiu. A voz era de Nádia Aparecida Alves Lajo, de 49 anos. Ela foi atacada na noite desta quinta-feira. Testemunhas contam que o agressor estava em cima dela e teria dado os golpes de faca ao perceber a aproximação das pessoas. Nádia foi ferida na garganta e na barriga. Essa pessoa que estava dando os primeiros socorros, que era um médico, que apareceu, falou pra gente, vai pro bombeiro, vai pro bombeiro, chamou o bombeiro, chamamos o bombeiro. A vítima chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A investigação da polícia aponta que o agressor é o ex-companheiro da vítima e o casal tem filhos em comum. Infelizmente, era o meu pai. E depois de tudo que ele fez, ele mandou uma mensagem pra gente, dizendo que tinha matado ela. Então a gente só tá pedindo justiça, só isso. E dói muito, porque a gente perdeu os dois de uma vez, porque ele tem que pagar pelo que ele fez. Os agentes tentam descobrir como os dois chegaram até o local do crime, se já estavam juntos ou se o homem foi atrás da ex-mulher. As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas.